Quem vê seu Luiz Fernando assim, não diz que há menos de uma semana ele deu entrada no pronto-socorro com um quadro grave de acidente vascular cerebral, um AVC. Foi tudo muito rápido. Depois de uma leve tontura, vieram sintomas, dificuldade de movimentos do lado direito do corpo e impossibilidade de falar. Eu estava na loja, no comércio, fazendo um pagamento no guichê e de repente a moça perguntou quanto eu queria pagar e eu comecei a me enrolar. Queria falar e não conseguia, queria falar e não conseguia e aquilo foi me fragilizando mais. Ele veio assim do nada. Até eu digo assim, é como se desligar uma tomada. Os médicos que acompanharam seu Luiz precisaram agir rapidamente, aplicando um anticoagulante direto na veia. Quando dá tempo de fazer medicação, são sequelas mínimas. Então, é pequenas regiões acometidas. Quando não dá tempo, que chega fora de janela e não tem outra medicação ou tratamento a ser instituída no seu tratamento clássico, aí nós vamos atrás das regiões que ainda não foram acometidas para preservar. Aí as sequelas são maiores. O paciente já era hipertenso e tinha histórico de AVC na família. O pai dele sofreu um derrame e ficou com sequelas. Mas neste caso, teve mais um fator que contribuiu para o que aconteceu, o frio. É claro que quem já tem problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, está com colesterol alterado, é fumante, tem mais chances de sofrer um AVC ou um infarto, por exemplo. Mas segundo os médicos, as baixas temperaturas aumentam os riscos para todo mundo. Aí é bom se cuidar. No frio, o organismo libera um hormônio que diminui a circulação de sangue nas extremidades, como pés e mãos, e deixa os vasos sanguíneos mais apertados. Ao mesmo tempo, o coração tem que trabalhar num ritmo muito mais forte. Se aquecer bem, pode fazer a diferença. Mas tem hábitos muito comuns no inverno, que não ajudam em nada. No inverno aumentam-se a ingesta de comidas gordurosas de origem animal, que são ricas em colesterol. As pessoas aumentam a taxa de tabagismo, fumam mais, ingerem mais bebida alcoólica, fazem menos atividade física. Então, comem mais açúcar, descontrolam a glicemia. Seu Luiz e dona Marlene, que já eram bastante unidos, ficaram ainda mais grudadinhos. O casamento, que gerou cinco filhos e três netos, saiu mais fortalecido depois do susto. Aos 76 anos, o representante comercial comemora o que chama de segunda vida. Com 76 anos, você ganha uma nova vida, é uma chance muito grande.